Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como fazer uma planilha de vendas, tá? E vou ensinar aí várias coisinhas aí que a gente pode utilizar na planilha que deixa ela bem legal. É uma planilha relativamente básica, mas você vai conseguir aprender bastante coisa aqui que vai poder aí utilizar e deixar suas planilhas bem mais elaboradas, tá legal? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque eu sempre coloco conteúdos novos aqui de diversos assuntos, tendo Excel, do Word, PowerPoint, aplicativos para celular, marketing digital, redes sociais, tem muita coisa já no canal e vem muita coisa pela frente também. Então se inscreve e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo, tá legal? Então vamos lá. Bom, mas antes da gente começar, vale dizer que se você não sabe nada de Excel, Apesar de eu fazer essa aula aqui passo a passo, você já vai aprender bastante coisa, tem uma aula que é ainda melhor, mais recomendada para você começar, que chama aí no canal Como Criar uma Planilha no Excel, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e se você não sabe nada, comece por ela, porque aí eu explico coisas bem mais básicas, mas também bem detalhado, tá legal? Então aqui vamos avançar um pouco mais. Bom, vamos começar aqui colocando um título básico, né? Certo. O que a gente vai colocar aqui na nossa planilha? Bom, vou colocar a data, vou colocar o produto que vai ser vendido, vou colocar o vendedor, a loja do vendedor, e a região que fica essa loja. Vou colocar a quantidade de produtos que ele vendeu, o valor unitário. Repare aqui, ó. Bom, deixa eu até dar um zoom aqui, pessoal, para facilitar a visão de vocês aí. Tá? Mas você não precisa dar zoom para trabalhar aí na planilha, não. Acho que assim está bom, né? Acho que dá para vocês enxergarem legal. Bom, então vamos lá. Se reparar aqui, ó, no valor, eu coloquei valor unitário, eu coloquei 1, U, N, e apertei o ponto. Então ele completou com M no lugar do N. E aí se eu tentar de novo, você vai ver, eu vou tirar o ponto, colocar o N de novo, apertar o ponto, ele já automaticamente coloca M. Então eu vou, tiro, eu deixo o ponto, coloco o N, e aí dou Enter e funciona belezinha. Tá legal? Então vamos lá. Agora a gente vai colocar o quê? Um valor total. E aqui a gente vai colocar um frete. Aí a gente coloca o valor final já com o frete, tá? Vou colocar uma comissão, que o nosso vendedor vai ganhar uma comissão, em porcentagem aqui. E aí a gente vai colocar a comissão em reais também. Legal! Até aqui, sem segredo nenhum, apenas coloquei aí os dados que a gente vai ter na nossa planilha. E aí a gente pode começar a formatar, né? Então seleciona aqui, você pode tanto vir aqui na aba Página Inicial em Estilos de Célula, e aí você tem um monte de células que você pode escolher aqui, um monte de Estilos de Célula, tá? Caso você não goste nenhuma, você até pode criar o seu novo estilo, eu não vou perder tanto tempo aqui porque eu quero focar no principal da planilha. Então aqui você vê se tem algum estilo que te agrada ou você cria um para você. Ou você pode vir aqui na parte de Fontes e tal e colocar um fundo você mesmo. Então eu vou colocar esse fundo azul, vou colocar uma fonte branca, vou alinhar. Não esquece, estou fazendo tudo isso mais rápido porque eu já expliquei tudo isso na outra aula que é ainda mais básica do que essa, tá? Então esse passo a passo aqui eu vou pular para a gente fazer o passo a passo na parte principal. Então vamos seguir. Bom, vou aqui mexer no tamanho de algumas células que podem precisar de mais espaço. Certo? Então aqui eu vou mexendo de acordo com o que eu acho necessário. Tá? E você vai ajustando também no seu aí. Bom, a gente pode fazer o quê também? Seleciona isso aqui tudo, ó. E aí a gente quebra o texto automaticamente. Por quê? Agora a gente pode deixar isso ainda menor. Então eu vou alinhar também aqui na vertical, tá? Então aqui eu estou alinhando no meio da linha na vertical, ó. Então ele já deixa melhor. Aí eu posso ajustar isso aqui com uma porcentagem e não usa tanto espaço assim. Certo? E como eu estou com um zoom aqui, vai ficar bem maior aí, mas pelo menos vocês conseguem enxergar. Tá legal? Deixa eu até diminuir um pouquinho que talvez facilite. Aqui eu também vou aumentar mais. Colocar aqui a mesma cor. E beleza. Bom, agora vamos colocar então os nossos dados. Até aqui então tudo tranquilo. Eu só formatei, né? Então vamos lá. Vamos colocar uma data aqui. Bom, vamos supor que a primeira venda seja no dia 1º de fevereiro de 2018. o produto foi um teclado de computador. O vendedor foi o João Farias. Eu vou preencher aqui mais rápido, tá? Para vocês não perderem tanto tempo nessas coisas mais básicas. Aqui na loja no Shopping Sud, que fica na região Sudeste. A quantidade que ele vendeu foi uma só e o valor custa R$ 120. Então, agora a gente vai começar aqui. Bom, você pode ver que aqui ele não colocou a vírgula 00, que normalmente a gente coloca quando está falando de moeda e tal. A gente pode vir aqui em cima e na aba Página Inicial, na seção de número, a gente poderia clicar aqui para colocar a moeda. Aqui, como ficou maior, eu teria que dar dois cliques aqui, ele mostra. Mas o que acontece? Quando a gente usa o R cifrão aqui, fica muito poluído quando tem uma grande quantidade de dados. Aqui está fácil de enxergar, só tem um número. Agora, imagina tudo isso aqui. Começa a ficar pesado. Então, eu não gosto muito desse R cifrão nesse momento. então, eu tiro ele e eu coloco só as duas casas decimais. Então, a gente vem aqui em cima no mesmo lugar de número, só que a gente vai clicar aqui. Duas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, agora temos duas casas decimais. Se você quiser tirar as casas decimais, uma, duas. Você que manda aí. Está legal? Então, eu vou deixar com duas. Agora, vamos fazer o valor total. Qual é o valor total dessa compra? sem o frete, né? Bom, o cálculo de valor total é muito fácil. Se você já assistiu a outra aula, então, a gente vai inserir uma fórmula. Para inserir uma fórmula, então, a gente começa com o sinal de igual. E aí, a gente vai calcular o quê? A quantidade vezes o valor unitário. Então, vamos lá. Quantidade vezes, que é o sinal de asterisco, e aí, valor unitário. E aí, é só apertar Enter. Aqui, ele também colocou um número comum e não tipo moeda. Então, a gente seleciona aqui e vamos lá colocar duas casas decimais também para parecer moeda. Agora, a gente tem que calcular o nosso frete. Para facilitar a nossa vida, então, seria legal a gente ter uma pequena tabela com os valores do nosso frete. ou seja, se a compra for até determinado valor, nosso frete será tanto. Se a compra for outro valor, nosso frete será tanto. E acima de determinado valor, talvez a gente dê frete grátis. Então, para não colocar tudo isso na fórmula e já facilitar a nossa vida, porque aí, sempre que a gente quiser mudar, a gente muda só lá na tabela e não aqui na fórmula, então, vamos criar uma planilha só para a gente colocar esses dados. tá legal? Então, vamos lá. Bom, aqui, então, vou criar uma pequena tabelinha com os nossos fretes. Então, vou colocar frete. Aí, aqui, a gente coloca os nossos valores. Então, vai ser até 500 reais. Vamos cobrar 30 reais de frete. De 501 a 999, vamos cobrar 100 reais. E acima de 1.000, vamos cobrar zero, porque é frete grátis. Então, acima de 1.000, a gente quer dar frete grátis. Aqui, a gente também pode trabalhar a parte numérica, então, a gente vai lá em cima na aba Página Inicial e coloca as duas casas decimais aí. A gente pode formatar isso daqui, deixar ele bonitinho. Vamos mesclar. Então, a gente vem aqui em cima e mescla e centraliza. Pode mudar as cores. A gente vem aqui de novo e muda essa. Vamos lá de novo em estilo de célula. Então, já estamos dando outra cara aí para os nossos dados. Está legal? Então, estou fazendo tudo isso aqui um pouco mais rápido, porque é só formatação e eu já expliquei na outra aula. a gente clica aqui também e pode mudar assim. E a gente ainda pode transformar isso em uma tabela, mas eu vou deixar isso para depois, porque eu também vou explicar como a gente faz e a gente vai usar para outras finalidades. Está legal? Então, vamos voltar lá. Agora, a gente já tem aqui os nossos dados. Vou até nomear aqui como dados. Certo? Então, até R$500, a gente quer que seja 30. De R$501 a R$999, R$100. E acima de R$100, deixa eu até aumentar aqui. Acima de R$100, a gente quer que seja... acima de R$100 não, acima de R$1.000, a gente quer que seja grátis. Então, agora a gente volta lá. Então, vamos colocar o nosso frete aqui agora. Aqui a gente vai usar a função C dentro da função C, porque são três condições. Se fossem só duas, a gente conseguiria utilizar apenas uma função C. Então, vamos lá que você vai entender. Para colocar uma fórmula no Excel, a gente começa com o sinal de igual. Legal. Agora, a gente digita C mesmo e aperta o Tab. Então, ele já pergunta o que a gente deve analisar. Então, a gente vai analisar a H₅. Ou seja, se H₅ for de um determinado valor, me mostre determinada situação. Mas se H₅ for de outro valor, me mostre outra situação. Está legal? Então, é isso. Então, se H₅ for maior ou igual a 1.000, maior ou igual a 1.000, aí, então, ponto e vírgula para ir para a próxima condição, então, o que deve acontecer se for maior ou igual a 1.000? Então, a gente vai lá nos nossos dados, na nossa planilha de dados, e nos mostre zero. Então, nos mostre a B₅. O bom de ter isso aqui, essa tabelinha, é porque se você, no futuro, precisar mudar esses dados, você simplesmente muda aqui e a fórmula lá já vai mudar automaticamente. Está legal? Então, agora, colocamos aqui que se for acima de 1.000, nos mostre B₅, que é o zero aqui. Ok. Então, agora, a gente coloca ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Mas e se não for maior que 1.000? Bom, se não for maior que 1.000, a gente precisa, então, saber se ele está até 500 ou se ele está de 501 a 999. Então, agora, a gente coloca outra função C, porque são mais duas condições aí. Então, C, aperta Tab de novo, voltamos lá no H₅. Então, se o H₅ na planilha 1 for menor ou igual a 500, então, menor ou igual a 500, então, me mostre ponto e vírgula a B₃, que é os 30 reais. E se não for menor ou igual a 500, ponto e vírgula, me mostre a B₄. Legal? Ou seja, o que a gente fez aqui? Se H₅ for maior ou igual a 1.000, nos mostre zero, frete grátis. mas se não for maior que 1.000, então, vamos saber, então, se ela é menor que 500. Se for menor que 500, nos mostre 30. Se não for menor que 500, então, nos mostre 100. Está legal? Agora, a gente fecha primeiro um parêntese e aí, depois, outro parêntese para fechar a segunda C. E ENTER. Agora, vamos ver se está funcionando. aqui está aparecendo 30, porque 120 é menor que 500. Então, o valor ainda está certo. Mas vamos mudar aqui e vamos ver se vai mudar para outro valor ali o frete. 501. Olha aí, já mudou o frete. Então, vamos colocar 2.000. Olha aí, frete grátis. Então, está zero. Aqui, a gente poderia ter colocado outras coisas. por exemplo, nos dados, eu poderia ter colocado um escrito aqui de frete grátis ou só grátis. Aí, a gente teria que mostrar lá o frete grátis. Mas eu preferi colocar o zero para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui a gente já fez o nosso frete. O valor total não tem segredo. A gente vai colocar igual para colocar a forma e vamos calcular aqui o valor total mais o valor do frete. E ENTER. Legal? Agora, vamos calcular a comissão aqui dos nossos vendedores. Então, vamos criar ali uma tabelinha para a comissão para a gente ver que cada determinado valor a gente vai dar uma porcentagem de comissão. Então, vamos lá. Vamos criar aqui comissão. Bom, vou tirar essa formatação. Para tirar, para limpar uma formatação, como que a gente pode fazer? Eu quero limpar tudo. A gente vem aqui na página inicial. Lá no canto direito, tem uma borrachinha. Você pode clicar nela e aí você pode limpar tudo, limpar formatos. Então, eu vou limpar só o formato. Não vou limpar tudo porque se limpar tudo, ele tira o texto também. Então, vamos limpar formatos. E pronto. Zerou de novo. Então, vamos lá. Se ele vender R$100, vamos dar 0,5% de comissão. Se vender R$300, ganha 1%. Vender R$500, vamos para 3%. Se vender R$900, vamos para 5%. E se vender acima de R$1.000, vamos para 10%. Está legal? Então, a gente pode formatar aqui do mesmo jeito que o de cima. A gente pode selecionar esse aqui. Vem aqui em cima, que significa copiar formatação e comissão. Agora, a gente vem nesse daqui, copia formatação de novo e cola aqui. E de novo, a gente vem aqui, formatação e coloca aqui. Beleza. E aqui eu quero colocar como porcentagem. Então, ele retirou a porcentagem, porque ele colocou o número e eu vou, então, colocar porcentagem. Venho aqui em cima e porcentagem. Aqui, repare que ele está mostrando 1%, quando, na verdade, se você olhar aqui em cima, é 0,5%. Ele está mostrando 1% porque ele só está mostrando 1 casa. Ele não tem as casas decimais aqui. Então, ele só está mostrando 1 casa. Então, a gente vem aqui em número e põe mais 1 casa. E aí, ele volta a mostrar o 0,5. Está legal? Então, beleza. Criamos a nossa tabelinha de comissão. Agora, vamos voltar lá. E aqui, a gente vai usar uma outra função, que é a função PROC V, que é procurar na vertical. Então, vamos ver como essa função funciona. Eu já tenho uma aula que eu falo somente do PROC V, assim como também tem uma aula que eu já falo somente do C. Então, se vocês quiserem uma aula específica, dá para procurar que tem uma aula só falando dessas fórmulas, dessas funções. Então, vamos lá. Igual, PROC V, procurar na vertical, tab, e aí, a gente vai procurar na vertical o quê? A gente quer ver este valor. A gente tem que achar o valor da venda. Certo? Então, este valor, a gente quer saber uma comissão em cima do valor total, e não do valor final com frete. Então, é em cima do valor total. Então, a gente já escolheu o que deve ser procurado, ponto e vírgula. Agora, onde está a nossa tabela matriz? Onde estão os dados que a gente deve procurar para tentar achar qual é a comissão ideal referente a este 2.000? Estamos lá na planilha dados. Então, a gente vai lá na planilha dados, e aí, a gente seleciona aqui, seleciona a planilha inteira. Aperta ponto e vírgula de novo, porque a gente já indicou onde é a planilha. Agora, a gente precisa indicar qual é a coluna que se encontra a comissão. Neste caso aqui, a gente está com uma tabelinha que só tem duas colunas. Então, a nossa comissão está na coluna 2. Se a gente tivesse uma planilha com 4 colunas, 5 colunas, a gente teria que ver se a comissão está na coluna 3, 4, 5, e assim por diante. Está legal? Então, no nosso caso, coluna 2. Repare aqui em cima que está rolando a fórmula aqui. Então, eu estou aqui na coluna 2. Agora, a gente vai dar ponto e vírgula de novo, porque vem a outra questão. O que é? A gente vai colocar é verdadeiro ou é falso? Vamos ver o que isso significa. Verdadeiro significa que é uma procura aproximada, e falso significa que é uma procura exata. Ou seja, se eu colocar que é uma procura exata, ele vai procurar o 2.000 ou o valor lá daquela célula. Se ele não achar o 2.000, ele vai dar erro, vai dizer que não encontrou. Então, eu não quero que seja 2.000, porque acima de 1.000, a pessoa sempre vai ganhar 10%. Então, não importa se ela vendeu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ela sempre vai ganhar 10%. Então, a gente vai colocar um valor aproximado, porque ele vai pegar lá os 2.000, vai ver o 2.000 se aproxima do quê? Ah, o 2.000 se aproxima de 1.000. Então, vamos mostrar 10%. Ah, não é 2.000? É 950? Ah, o 950 se aproxima do quê? Ah, dos 900. Então, vamos mostrar 5%. Entendeu? É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, vamos colocar verdadeiro. Aqui, o verdadeiro e o falso, a gente pode colocar verdadeiro é 1, e o falso é 0. Então, a gente vai colocar o número 1 para não precisar digitar verdadeiro. E coloquei 1. E aí, a gente coloca, fecha o parênteses. E aí, aperta o Enter. Aqui, ele está aparecendo 0,1, porque eu não coloquei na forma de porcentagem. Agora, a gente vem aqui em cima e clica em porcentagem. E repare que ele foi para 10%. Vamos mudar o valor aqui para a gente ver se vai bater. Está legal? Então, eu vou chutar aqui um número de 550. Olha aqui, 550 já foi para 3%. Vamos olhar lá os dados. Olha aqui, 500, ele está para 3%. Então, ele colocou que 550 ainda fica dentro aqui da casa dos 500. Está legal? Então, é assim. Quando não é exato, ele vai ver aproximado, vai ver qual se identifica mais e vai jogar o valor lá para a gente. Então, conseguimos aqui a comissão. Agora, é só fazer a nossa conta, a comissão para reais. Então, aqui não tem segredo. É igual para abrir a fórmula. E aí, a gente vai jogar o valor da comissão vezes, asterisco, o valor total. Lembra? Neste caso, a gente não dá a comissão em cima de frete, né? Então, a gente vem no valor total da venda. E clicou aqui e pronto. Aperto o Enter e está calculado. O valor da comissão, neste caso, é de R$16,50. Você pode colocar aqui mais uma casa decimal. Certo? Agora, aqui temos algumas questões que eu quero falar para vocês. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. A gente está aqui no frete. A gente criou a nossa planilha. Eu vou até clicar em F2 para a gente abrir a fórmula, tá? Bom, a gente está aqui com H5 e aqui os dados da B5. Só que a gente precisa fixar isso. O que significa isso? Quando eu arrastar esta fórmula aqui para baixo, se eu fizer isso aqui, os números não podem variar. Por quê? Isso aqui sempre vai estar no mesmo lugar. Então, repare aqui. Vou abrir esta fórmula. Repare que aqui está dados da B5, ou seja, está na planilha dados, na célula B5. E na de baixo tem que estar a mesma coisa. Vamos ver se está dados. Vou abrir aqui dados B6, ou seja, erramos aqui. Então, a gente tem que fixar esta célula para ter certeza que quando eu arrastar para baixo, não vai arrastar também aqui. Não vai arrastar esta daqui. Então, o que a gente faz? Vou até dar um voltar, CTRL-Z, tá? Certo? Então, o que a gente vai fazer? F2 abre a fórmula. A gente seleciona isto aqui, dados B5, e aperta F4 uma vez, porque a gente vai fixar tanto coluna quanto a linha. Então, fixou tudo, vai fixar a célula. A mesma coisa fazemos aqui, no dados B3, vamos fixar, aperta F4, e nos dados B4 também vamos fixar. Então, fixou tudo. Já esta H5, a gente não vai fixar, porque quando a gente arrastar aqui para baixo, a gente quer que arraste para esta, para esta, para esta. Ou seja, a H5 vai sempre continuar se alterando. Então, vamos apertar o Enter aqui, e vamos ver se vai funcionar. Olha aí. Agora temos o frete, vou arrastar para ver. Como não tem dado aqui, ele me dá sempre o mesmo valor, mas repare que ele não está mudando. F2, ele manteve todos B5, B3 e B4. Se a gente for no de baixo, a mesma coisa. B5, B3 e B4. Então, não está mais variando. Eu vou até complementar aqui com outras informações. Neste conteúdo, para a gente ficar mais visualmente interessante. Vamos ver isso. Então, antes de eu complementar, vamos só fixar as outras também. Então, aqui na comissão, aqui no valor final não precisa. Na comissão, a gente precisa fixar. Então, vamos abrir de novo, F2. Vamos fixar o quê? A gente precisa fixar este dados aqui. Então, seleciona os dados até a B12. Então, a gente está na planilha dados da A7 e B12. A gente fixa, aperta o F4. Está legal? E Enter. Então, legal. A gente fixou tudo isso. Agora, vamos fazer uma coisa interessante. Vamos transformar isso aqui em uma tabela. Você vai ver por que a gente vai fazer isso. Como a gente transforma, então, em tabela? Seleciona aqui qualquer coisa dentro desses dados. E a gente vai em Inserir, na aba Inserir, Tabela. Não confundir com tabela dinâmica. Está legal? Depois, em uma outra aula, vou falar de tabela dinâmica. Então, a gente vem aqui em Tabela. Aí, ele pergunta onde estão os dados da tabela. E os dados da tabela já foram selecionados. Eles estão todos aqui. Aí, minha tabela tem cabeçalhos. Tem cabeçalho, que é esse data, produto. Então, minha tabela tem cabeçalhos, sim. Então, aperto OK. Legal. Ele já mudou o nosso visual e tem algumas outras informações. Mas vamos seguir, que depois eu falo delas. Deixa eu complementar aqui com dados. Então, vamos ver. Certo. Eu joguei aqui alguns conteúdos. Só esses valores aqui. A quantidade e o valor unitário. E, automaticamente, ele já jogou para mim todo o resto. Ele já fez a conta. Por quê? Porque já está em uma tabela. Eu vou zerar isso. Depois, eu complemento só para vocês enxergarem. Tirei aqui. Vou colocar, então, mais uma data. Que vai ser no mesmo dia 1 de fevereiro de 2018. E aperto o Tab. Olha aí. E, automaticamente, ele já começou a fazer o cálculo do que precisa ser calculado. Mesmo não tendo ainda nada aqui. Aqui também, como não tem o que calcular, ele deu isso daqui, ND. Mas vamos colocar aqui, então, uns dados. Aqui vamos colocar monitor LG. O vendedor vai ser Juliana Mota. A loja fica em João Mendes. Que fica no Nordeste. E ela vendeu duas quantidades desse monitor. Que custam R$ 400,00 cada um. Então, olha aí. Ele já fez a conta automaticamente. Por quê? Porque eu criei uma tabela. Então, ele já pega a fórmula. Ele já entende aqui que tem uma fórmula aqui. E ele já faz os cálculos automaticamente. Eu não preciso perder tempo com isso. Então, isso já facilita muito a nossa vida. É por isso que eu vou jogar os dados aqui embaixo. E você vai ver que ele já vai fazer as contas tudinho para mim. Olha. Eu vou jogar os dados até aqui. Até o valor unitário. Tá? Então, agora eu vou colar especial aqui. Colar só os valores. Só de eu passar o mouse. Repare que, só de eu passar o mouse, ele já faz o cálculo de tudo para mim. E eu não estou jogando tudo isso. Olha. Ele já fez o cálculo. E o frete deu tudo zero aqui, exatamente porque está tudo dando acima de 1.000. Se a gente mudar alguma coisa, olha. Olha. Vou colocar uma quantidade de 1 só. Entendeu? Ele já vem para 30 aqui. Ou seja, ele já está usando essa fórmula. Já está tudo certinho. Resolvendo a minha vida em tudo. E o que eu colocar aqui embaixo, ele já vai fazer o cálculo para mim. Então, isso já facilita muito a nossa vida. Então, até aqui já aprendemos alguma coisa, né, pessoal? Já aprendemos a colocar a função C. A função C dentro da função C. Depois, aprendemos também PROC V. Aprendemos agora a criar uma tabela e facilitar o nosso trabalho. Fixamos as nossas células e colunas. Então, já tem um bom panorama aqui. Mas dá para a gente fazer ainda mais coisa. Então, vamos melhorar ainda mais. Estamos com uma tabela, certo? Estamos com uma tabela aqui. O que a gente pode fazer nela? Bom, a gente vem aqui. Estou dentro dela. A gente vai em Designs. Na aba de Ferramentas de Tabela. Aperta Design. E aí, aqui, você vai ver Opções de Estilo de Tabela. Você pode clicar em Linhas Totais. Ele já mostrou uma linha total de algumas coisas que ele consegue calcular. Então, total de comissão, a gente já está pagando 1.487. Então, se você tem um monte de vendedores, você consegue ver aí quanto de comissão você está pagando pelo total de vendedores. Aí, a gente ainda pode ver aqui. Só de eu clicar aqui, olha o que acontece. Ele me mostra aqui uma setinha, certo? Vou até dar um zoom. Certo? Ele me mostrou aqui uma setinha. E nessa setinha, eu posso escolher o que eu quero mostrar de total aqui. Eu quero mostrar a média. Eu quero mostrar a contagem. No meu caso, eu quero mostrar a soma. Então, eu vou mostrar a soma do total de que a gente vendeu. Então, até agora, já vendemos 16.165. Eu posso colocar aqui o total de frete. Posso colocar o valor total de tudo. Aí, você que decide o que pode ser útil para você. Você pode colocar a vir aqui de novo. Colocar a soma. Ou você pode colocar a contagem. O que é a contagem? Total de vendas. Ele está contando quantas tem aqui. Não de vendas em números, mas de quantas coisas foram geradas aqui. Quantas dados foram colocados. No nosso caso, não é útil. No meu caso, pelo menos, não seria útil. Mas a gente pode também colocar qual a venda mínima. A venda mínima foi de valor de 530. Qual a venda máxima? A venda máxima foi de 8 mil. Então, a gente consegue saber aí, tendo uma ideia do que... Como é que estão as nossas vendas. Mas eu vou deixar sem nada, tá? Vamos deixar só aqui no valor total. Deixa eu tirar o zoom. Legal. O que mais a gente pode fazer aqui para melhorar ainda mais a nossa planilha? Bom, olha que interessante. A gente vai trabalhar com uma questão agora que só tinha em tabela dinâmica. Mas, nesse caso, a gente já pode usar e nem é tabela dinâmica ainda. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Deixa eu diminuir ainda mais o zoom. A gente vai... Seleciona aqui a nossa planilha, que é a nossa tabela agora. Vamos lá de novo em ferramentas de tabela em design. E a gente vai criar aqui, inserir segmentação de dados. E o que isso mostra para a gente? Você vai ver. Vamos dizer produto. Então, a gente insere o produto. O que isso está mostrando para a gente? Bom, eu vou até diminuir para ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas a gente pode colocar, por exemplo, em coluna. Então, a gente vem aqui em cima, no canto superior, ainda aqui em ferramentas de segmentação de dados. Então, ele tem que estar selecionado. Você pode aumentar para uma coluna 2 aqui. E aí, você deixa aqui que fica melhor. Vou colocar mais um. Como? Então, a gente de novo vem, seleciona aqui a nossa tabela, vai em design, inserir segmentação de dados. E aí, agora a gente pode colocar, por exemplo, por vendedor. De novo, aqui eu vou colocar duas colunas para diminuir o tamanho. Aí, aqui depois, pessoal, vocês podem ajeitar o tamanho, tá? Deixar tudo bonitinho. Eu só estou fazendo aqui para a gente ir mais rápido. De novo, a gente vai em design, seleciona aqui a tabela, vamos em design de ferramentas de tabela e inserir mais um. E agora eu vou colocar, eu já coloquei por produto, por vendedor, agora eu quero saber por região. Então, tá bom. Esses três estão bons, a gente já consegue ter uma boa ideia. Certo, quero mudar as cores disso, né? Para ficar diferente aí. Então, eu estou aqui nesse da região, eu posso vir aqui, ó. Em ferramentas de segmentação de dados ainda, eu posso mudar de cor. Ó, deixei ele amarelo. Esse aqui eu posso deixar ele de outra cor, tem um monte aqui, ó. Posso deixar ele azul mesmo. Esse aqui vamos deixar verde. Então, cada um está de uma cor. Legal. O que a gente vai fazer agora? Bom, eu quero saber as vendas somente de cadeira. Então, vamos clicar aqui em cadeira. E ó, a única pessoa que me vendeu cadeira foi a Natália. Então, exatamente por causa disso, agora somente a Natália está ativa aqui, ó. Porque não tem mais outros. E somente a região sudeste, porque ninguém também, em outras regiões, vendeu cadeira. Então, só tem a Natália. E ó, eu já consigo saber o total desses produtos aqui. Agora, vamos tirar a cadeira. Vamos vir aqui, ó. A gente apaga e limpa o filtro. Legal. Agora, vamos ver outra coisa. Vamos ver se alguém aí vendeu HD externo, por exemplo. Então, a gente vem aqui. Clica em HD externo. O único que vendeu também foi aqui a Fernanda. E o total de vendas foi de 2.720. Legal. Então, vou filtrar de novo, limpo esse filtro. Vamos ver agora. O João Farias. Eu quero saber por cada vendedor. O que o João Farias vendeu? Então, eu clico nele. E ó, eu posso ver aqui o que ele vendeu. Por exemplo, no Shopping Sud, ele vendeu R$ 500, só uma quantidade de um teclado. Aí, quando ele foi num dia específico, ele foi trabalhar na loja João Mendes, ele vendeu aí 7 de quantidade de um monitor AOC. Aí, ele me deu um total aqui de vendas somente do João. Aí, eu posso ramificar ainda mais. Eu quero saber as vendas do João apenas na região Nordeste. Então, eu clico aqui. Então, agora, estou mostrando só João e Nordeste. Como o João no Nordeste só vendeu um monitor, então, não tem outras opções aqui. Mas, está entendendo o poder disso aqui, pessoal? A gente está vendo o total de cada um, o total vendido dele. A gente pode olhar a região que ele vendeu, o produto que ele vendeu, a data. A gente pode colocar ainda mais outras coisas para ramificar ainda mais. Então, a gente consegue fazer muita coisa com apenas essas pequenas mudanças. A gente pode limpar o filtro aqui, limpar o filtro aqui e pronto, zerou de novo. Tá? Agora, por exemplo, eu posso criar ainda mais um. Venho aqui, design, inserir segmentação. Eu quero saber por loja. Coloco loja aqui. Aí, a gente põe aqui. Eu quero saber só a loja Casa Blanca. Quanto a loja Casa Blanca vendeu? Ah, vendeu isso aqui. E aí, tem cada vendedor. Então, automaticamente, ele já seleciona que a Casa Blanca é só no Centro-Oeste. Esses vendedores eram os que fizeram vendas na Casa Blanca e foram esses produtos. Então, os que não têm, ele já deixa inativo. Tá bom, pessoal? Acho que tá, né? Senão, a aula vai ficar muito grande e daria para avançar ainda mais, criar mais coisas. Eu acho que já tem muita coisa interessante aqui para você colocar na sua planilha. Você já aprendeu o C, C dentro de C, Proc e V. Agora, você aprendeu a trabalhar com tabela. Aprendeu a colocar total, subtotal aqui para você ter uma ideia de quantas coisas estão ficando. Ainda dá para brincar aqui para fazer as suas apresentações. Por exemplo, se você quiser mostrar para alguém, assim, você vai lá e fala, bom, eu vou mostrar só as vendas da loja Casa Blanca aqui para o meu diretor. E aí, você só mostra isso. Você não precisa mostrar um monte de coisa para ele. Você pode ajeitar isso, mexer no visual, deixar bonitinho aqui no canto, enfim. Você trabalha aí do jeito que você quiser. Aí, você pode limpar tudo aqui, tá? Lembrando que você também pode mexer aqui, ó. Aqui são filtros, tá? Então, se você quiser, ó, você pode mostrar só as vendas do Carlos. Você tira aqui do Selecionar Tudo e põe só Carlos. E aí, tá ok. Só mostra as vendas do Carlos, tá legal? Aí, você vem de novo aqui. Pode selecionar tudo e voltar de novo. Mesma coisa, em cada um deles. Você pode mostrar a data. Ó, você pode mostrar só escolher um dia específico. Você ainda pode classificar aqui, ó, pelo mais antigo ou pelo mais novo. Ó, se eu clicar no mais antigo, ele vai ficar desse jeito. Então, o mais antigo fica embaixo, o mais novo fica em cima. Eu quero o mais novo embaixo. Então, aí você pode ir brincando, você pode mexer pelos valores. Você quer... Ah, eu quero saber quais foram as vendas que mais deu resultado para mim. Então, vamos colocar a venda do maior para o menor. Então, aqui, venda que mais deu resultado, ó, notebook, depois foi teclado de computador. Então, você vai mudando aí para fazer o cenário, para você entender como que está a sua vida das vendas, né? Seja a sua loja ou seja você um vendedor. Aí, nesse caso, você nem precisaria ter uma coluna de vendedores se fosse só você. Enfim, tem muita coisa, pessoal. Dá para brincar bastante aí. Tá legal? Espero que você tenha conseguido aprender aqui. Eu tentei ir um pouco mais rápido para não deixar a aula imensa. Mas, uns pontos detalhados aí você consegue aprender também na outra aula, que é mais básica ainda, de formatação e tudo mais. Eu ensino passo a passo certas coisas. Mas, aqui, a gente avançou um pouco mais, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido aprender e consiga aplicar aí nas suas planilhas. Tá legal? Se ficou com dúvida, deixa aí embaixo e eu tento te ajudar. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se você gostou, por favor, curta aí para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que estão aí querendo aprender as diversas ferramentas que a gente tem no canal. Tá legal? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.